Olá pessoal eu me chamo Selma bem-vindo ao meu canal tô aqui aguando minhas plantas eu vou mostrar para as meninas né vamos conversar um pouquinho né tá chegando água eu vou aproveitar e vou molhar minhas plantas que estão aqui no muro essas aqui não consigo levar para casa né podem ficar são vasos pesados meninas ou eu meus vasos é de balde tudo aproveitado aí eu tô com tô com muita vontade de fazer uns vasos de cimento logo mais voltar mostrando para vocês fazendo aqui no canal para gente aprender junto né aí eu vou estar trocando os minhas plantas do lugar e vou tá colocando tudo se der certo né tomara que dê eu já fiz assim no no em vasos de cimento mas tudo pequenininho nunca fiz grande né aí eu essa semana já comprei o balde né para fazer o molde né e vamos ver o que vai dar né e esse aqui é meu pé de clorofito como ele está lindo ali eu já coloquei um para só tá pegando e aí e aí e aí e aí a minha cianinha minha cianinha eu nunca deu nunca deu flor não já faz muitos anos que eu tenho ela né se ali é uma pampola e colocando água então é isso meninas pessoal muito obrigado pelos inscritos ficam tudo com deus e até outro vídeo tchau